Badaski, algum de vocês viu o Badaski? 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 O que? O chefe está procurando. Quero falar com você agora mesmo. Diga para o chefe não mexeu o saco. Ele disse agora mesmo. Qual é, Badaski? Vai se ferrar se não for. Olha, e se sua baixa chegou? Vamos, Badaski. Vamos, Badaski. Vamos, Badaski.